Nós estamos anunciando hoje que estamos disponibilizando os dados no site da Agência Nacional de Transporte Terrestre do primeiro trecho ferroviário dentro do programa de investimento e logística. É o trecho de 457 quilômetros entre a Sailândia, no estado do Maranhão, até Vila do Conde, na cidade de Barcarena, no estado do Pará. É muito importante esse trecho, não só porque é o primeiro trecho, portanto, nós estamos lançando um novo modelo ferroviário com a participação do setor privado nas inversões e na condução da construção dessa importante obra, que deverá ser realizada num prazo de quatro anos, mas estamos, acima de tudo, iniciando um novo modelo no sistema ferroviário brasileiro e num trecho muito importante que vai complementar a Norte-Sul, que através de investimentos públicos, hoje já tem aproximadamente 2.200 quilômetros, 700 quilômetros aproximadamente operacionais e o restante sendo concluído até no final do ano de 2015. Uma parte será concluída em 2014 e até o final de 2015, todo o trecho compreendendo de a Sailândia até a Estrela do Oeste e São Paulo. Então, nós vamos, através desse novo trecho que está sendo lançado no programa chamado Pio, Programa de Investimento em Logística, agregar mais 457 quilômetros, perfazendo um total de 2.700 quilômetros da Norte-Sul. Portanto, a Norte-Sul será uma grande coluna vertebral brasileira para levar as cargas do Centro-Oeste, em especial os grãos da safra de soja, para que possam ser escoada através do porto de Vila do Conde, já próximo ao Equador, portanto, com uma vantagem competitiva muito grande para chegar aos mercados da Europa, ao mercado asiático, que estará próximo do canal de Panamá e também ao mercado americano. Então, o que nós estamos fazendo hoje é exatamente anunciando esses dados que irão para o Tribunal de Contas da União, para que nós tenhamos condições, após a apreciação do Tribunal de Contas da União, a fazer o lançamento do edital e, no mês de outubro, se tudo correr dentro do previsto, estaremos fazendo o leilão de 457 quilômetros, que é o primeiro trecho, mas outros virão, do programa de investimento em logística. Tudo bem? Alguma pergunta? O total de investimentos, eu não sei se o senhor chegou a falar o valor. O investimento desse trecho é previsto o investimento de 3 bilhões e 250 milhões. 3 bilhões e 250 milhões. Quando a ferrovia deve ser a proposta? Em quatro anos. Após a assinatura do contrato, serão quatro anos o prazo para a conclusão da ferrovia. O governo espera assinar o contrato ainda nesse ano? Esperamos assinar o contrato ainda esse ano. Como eu lhe disse, eu espero que no mês de outubro nós estejamos realizando o leilão e, decorrido mais o tempo necessário para a realização do contrato, nós temos possibilidade de, ao final do ano, no mês de dezembro, estar assinando o contrato. Então, seria 14, 15, 16 e 17. Até dezembro de 2017 a ferrovia está pronta. Exatamente. Exatamente. Legenda Adriana Zanotto